Vamos lá então, nós estamos gravando um teste com... O nosso teste hoje é com WTG500, da TACSTAR. E WTG500 juntamente com a caixa de som que está lá embaixo. Pode notar que a caixa de som está lá embaixo, para palestra, fazer palestras e tudo mais. WTG500 tem seis canais de áudio. E aqui nós temos aqui agora o... Aqui embaixo nós temos o... Aqui nós temos o receptor e aqui na minha mão o transmissor que vai direto para esta caixa de som. Está vendo aqui? Vai direto para a caixa de som. O som está alto. Eu posso andar para cá e ela continua. Vamos agora para cá. Deixar o microfone aqui. Olha lá o som. E aqui o canal. Quando eu quiser dar um mute, eu aperto aqui. Apertando aqui, o canal fica piscando. Está tudo piscando. E fica mudo. Note que não tem nenhum chiado. Tranquilo. WTG500 está no canal 788 aqui. E canal 788 aqui. Agora vou tirar o mute. Tirando o mute, vai direto para a caixa de som. Ele está com microfonia porque está perto da caixa de som. Está lá a caixa de som aqui. Beleza. É o WTG500. É o mini kit. É o mini kit para... palestrante. E aqui o WTG500. E lá você pode ir até 100 metros de distância. Lembrando que sem chiado nenhum. Olha lá. Nenhum chiado. Está aí então. WTG500 e o nosso mini kit. Vou apertar de novo o mute. Ó. O mute. Agora ficou mudo. Está certo? Ficou mudo. Vem para cá. Aqui nós temos o transmissor e o receptor. Ok? WTG500. Agora eu ligo. Beleza. Dá para conversar normal. Está dando a microfonia porque está muito perto. Mas aí, saindo para mais longe. Está aí então. WTG500. Um abraço. WTG500. 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 WTG500.